A metanoia desperta um autoconhecimento profundo e transformador, mas alguns dirão, o que isso tem a ver com meus problemas ou com o preço do aquecimento da minha casa? Faz alguma diferença o quanto eu vivo bem no mundo ou não e a direção que o mundo está tomando? Faz diferença. A forma como pensamos sobre nós mesmos molda como pensamos, agimos e sentimos. Se nos vemos como bruxa de canhão, como os recrutas russos ou algoritmos de consumo, como as pessoas fazendo fila a noite toda para o novo telefone da Apple, onde está a maravilha da vida? Onde está o amor que brota da maravilha do auto-reconhecimento? Onde está a maravilha de nos reconhecermos nos outros e vermos em todos igualdade e valor divino? Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. E aí E aí Amém.